Olá pessoal, olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo ok? Tô passando aí pra dar mais uma super dica, uma super aula pra você e hoje você vai fazer uma batida que você pode tocar milhares, milhões de músicas, entendeu? Com essa batida é muito fácil, muito simples pra você que já toca, você que é iniciante então já peço a você pra se inscrever no canal se você não é inscrito se você é inscrito você já sabe, né? Eu te agradeço, te agradeço muito deixa aí aquele like pra poder nos ajudar, pra fortalecer o canal ative o sino de notificações pra você não perder postagens como essa e que você também possa aí também compartilhar muito, compartilha muito pessoal porque tem muita gente precisando saber dessa informação, ok? Deixa aí também seu comentário, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer aqui o acorde de dó maior na mão direita, né? Você que não sabe fazer o acorde de dó maior, tem vídeos aqui no canal já com esse acorde então, ó, acorde de dó maior e na mão esquerda vamos usar apenas a nota dó só isso que nós vamos fazer, dó aqui que é o chamado baixo, né? a nota do baixo e aqui o acorde na mão direita então, ó, a batida galera é essa aqui, ó 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 só isso, com essa batida você toca inúmeras músicas então, ó, não tem nem muita explicação, é malhar muito, treinar bastante porque você pode tocar em várias velocidades ó, por exemplo, ó, você vai fazer 4 batidas na mão direita, ó 1, 2, 3, 4 só isso, ó 1, 2, 3, 4 e na mão esquerda você vai fazer isso aqui, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e 4 deixa eu seguir, ó 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 e no conjunto dá isso aqui, ó 1, 2, 3, 4 de novo, ó 1, 2, 3 e 4 então, na primeira batida, as duas vão juntas, ó 1, 2, 3 e 4 entendeu? você viu que na primeira as duas vão juntas e quando é na terceira batida, no terceiro tempo você toca as duas juntas mas aí tem um segundo toque no dedo aqui da mão esquerda, ó 1, 2, 3 e 4 entendeu, ó 1, segura até o final, ó 3 e 4 entendeu? aí rápido, ó você pode tocar inúmeras músicas, ó entendeu, ó e daí você vai seguindo com vários acordes, ó e aí você vai embora, entendeu? entendeu? você pode tocar muito a música é uma infinidade de músicas com essa batida então, galera, ó não tem nem mais o que dizer é malhar em várias velocidades entendeu? então, ó, se você não é inscrito que você se inscreva no nosso canal que você compartilhe muito compartilha bastante, pessoal compartilha porque tem muita gente precisando saber dessa informação que você ative o sino de notificações para você ser informado e não perder postagens como essa e que você também deixe aí o seu comentário deixe o seu comentário que ele nos ajuda muito se você também tiver interesse em fazer aulas particulares você olha aí na descrição do vídeo que tem o nosso WhatsApp para você nos contactar tá bom? nos ajude a crescer ajude esse canal a crescer para que possamos também postar esse conteúdo aí com mais frequência, diariamente tá bom? espero que esse vídeo tenha te ajudado e se esse vídeo te ajudou também nos ajude aí tá bom? compartilhe muito se inscreva no canal se não é inscrito você que já se inscreveu muito obrigado e vamos em frente treine bastante e até o próximo vídeo